Tudo bom, pessoal? Sexta-feira, sexta-feira passada, eu não consegui gravar o vídeo dos haters. Tô triste. Mas hoje eu tô bem cedo aqui tentando gravar aqui pra vocês pra justamente a gente não perder essa oportunidade, até porque essa semana eu separei alguns aqui que são curiosos. Semana que vem tem alguns que são mais agressivos, eu vou tentar gravar no começo da semana que vem, mas esse daqui, esses são curiosos. Vamos lá, então, vamos começar. Primeiro deles, Passion Fruit Milk 20. Não sei se é 2O ou é 20, mas enfim. Eu odeio os Estados Unidos. Paizinho de M, que só serve pra passar frio e falar inglês. Ela escreveu inglês, não sei se é ela ou é ele, Passion Fruit Milk. É, o leite de maracujá. Ela escreveu, ele escreveu em inglês com I-N-G-L-E-I-S. Inglês, exatamente como você fala aqui. Ai, que burro, dá zero pra ele. Meu tio mora em Boston e disse que lá faz menos 5 graus em Celsius, mas a sensação é de menos 30 graus Celsius. Caramba, eu fiquei em dúvida agora aqui. Será que esse negócio de gênero, quem criou foram os meteorologistas? Ah, eu sou menos 3, mas eu me considero menos 30. Caramba. Quem quer morar num lugar desse? Ah, eu. Você trabalha que nem égua pra ganhar minxaria. M-I-N-X-A-R-I-A. É, realmente, você trabalha pra ganhar minxaria. Minxaria. Eu acho que é um índio que fala isso aqui. Tô fora desses seus vídeos. Óbvio que quem ganha minxaria fala dos seus, no plural, vídeo, no singular. E dessa farsa... Xiii, Maria. Agora ela escreveu. Farsa, ela... 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 Né? Ela forçou aqui. Ela escreveu F-A-R-S-S-A. De Estados Unidos. Farsa com dois S's. De Estados Unidos. Se é pra passar frio, eu prefiro ir para o Alasca. Esse é o tal do mula. E assim, eu vou ver pinguim. Eu não entendi. Se é pra passar frio, eu prefiro ir pro Alasca. E assim, eu vou ver pinguim. Até rimou. Vamos lá, mas Alasca também é território brasileiro, né, minha cara? O meu caro Passion Fruit Milk. Você que não gosta muito dos Estados Unidos. E nos trouxe aqui a informação de que quem começou com essa história de identidade de gênero foram, na verdade, os meteorologistas. Porque o tempo começou sendo menos cinco e se identificou como menos trinta. Bacana. Legal. E ela não gosta dos Estados Unidos, ou ele não gosta dos Estados Unidos, mas o nome que ele usou aqui, o nickname dele, ou dela, é em inglês. Ou delo é em inglês, né? É claro. Vamos lá, segunda. Simone Lesada Silva. Lesada com S Silva aqui, mas eu não sei se o Lesada é sobrenome dela mesmo, tá? Eu tô de verdade aqui, eu não tô brincando. Eu tô achando que Lesada deve ser o sobrenome dela. Se quiser sim, mano. Se for sobrenome dela... Se quiser sim, mano. Simone, você deve ter sofrido muito bullying na escola, hein? Se quiser sim, mano. Eu acho que você é uma forte candidata a uma terapia, porque devem ter bagunçado muito com você na escola. Você defende os Estados Unidos, mas esquece da guerra que está acontecendo na Europa, que fala da Rússia. O que você fala da Rússia e da Ucrânia? Não falo nada, não é problema meu. E da Palestina e Israel? Ué, mas peraí, 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 peraí. Porque Palestina e Israel não estão na Europa. A Alemanha está morrendo de frio porque não tem mais gás natural, você sabia? Não, nada a ver, irmão. É, sabia que eles estavam com problema, mas não imaginava que eles estavam morrendo de frio. O Palestino está acuado e você pode explodir uma bomba nuclear para matar todos nós. Já pensou nisso? Caramba, eu acho que você foi um pouco dramática aqui, Simone. Mas tudo bem, com relação a Palestino está acuado e pode explodir uma bomba nuclear para matar todos nós, eu não acho que a Palestina tenha armas nucleares. Não acho que tenha, não acredito que tenha. Mas também não acho que eles fariam isso. E com relação à Alemanha, a Alemanha está ali um pouquinho perto da França, está ali pertinho da França. E ali tem French Bulldogs. Eu tenho uma French que ela poderia resolver o problema da Alemanha, ela sozinha. Imagina se fossem outros Frenchs ali perto. Então eu recomendo aí você dar uma tranquilizada, dar uma olhada aí nessa questão geográfica, porque você anda meio lesada. Não estou fazendo bullying. Com relação a essa questão aqui de geolocalização. Mas não acho que a Palestina vai explodir bomba nuclear na gente, não. Fica tranquila aí, porque eu acho que o problema da Palestina é só realmente ali Israel. Próxima, Marília Amarela S. Nossa, até rimou Marília Amarela. Essa aqui não deve ter sofrido bullying na escola. Será que não? Afs, deve ter sofrido sim, começou com Afs. Certeza que teve bullying na escola. Só tem idiota nesse YouTube. Putz, o pior é que ela escreveu YouTube. I-U-T-U-B-E. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. O que você está ganhando? Ganhando. Para falar, falar, F-A-L-A, mal da política. Se você não quer, que... Nossa senhora. Se você não quer, pega... Nossa senhora. Eu acho que ela quer dizer, se você não quer, mas ela escreveu se você não quer. Q-U-E. Pega, P-E-G-A, numa inchada... Nossa, inchada. I-N-C-H-A-D-A. Deve estar muito inchada mesmo. Para capir e ajudar o país. Não atrapalha não, seu idiota. Meu Deus do céu. Não dá para entender o que a Marília Amarela falou. Vamos lá. Vamos ler novamente o Marília Amarela. Eu fico curioso. Como é que as pessoas, hoje, com tantos corretores ortográficos no WhatsApp, nos computadores e tudo mais, como é que elas conseguem escrever tanta besteira? Será que elas desativam tudo para falar, não, esses caras... Quem é você para me corrigir? Seu telefone, sua inteligência artificial ou sua desinteligência artificial? Afs, só tem idiota neste I-U-T-U-B-E. O que você está ganhando para falar mal da política? Se você não quer, pega numa inchada, I-N-C-H-A-D-A, para capir e ajuda... Eu acho que ela quis dizer carpir. E ajuda o país. Não atrapalha não, seu idiota. Ok, Marília Amarela, muito obrigado. Nós tivemos uma dificuldade para entender um pouquinho do que você falou, mas eu acho que com um pouquinho de inteligência aqui, a gente consegue compreender o que você quis dizer e o quão sábia é a sua mensagem para nos abrilhantar nesta manhã de sexta-feira. Muito obrigado. Leonardo Silva, USP. Será que o USP, ele deve ser da U... ele está querendo dizer USP? Vamos lá. Mais um burro que se acha inteligente. Espera aí! Ela pega essa peça aí, viu? Quem você pensa que é para julgar quem escolhe sair de seu país para tentar uma vida melhor? Todos temos o direito de ir e vir, como e para onde quisermos. Sou aluno da melhor faculdade do planeta... Nossa Senhora, do planeta? É a verdade. E hoje entendo muito bem o que as pessoas como você e sua laia querem de nós. O país agora é nosso e vocês, fascistas, serão expurgados do universo. Nossa, do universo. Aqui tem coragem. Nossa, ele tem uma síndrome de megalomania aqui, né? Porque a faculdade dele é a melhor do planeta. Por que não do universo? Se quiser sim, mano. Se quiser sim, mano. Hein? Ô meu caro Leonardo Silva da USP. Por que não do universo? Você quer nos expulgar do universo. Mas a sua faculdade é só a melhor do planeta? O que é isso? Lixo de gente que não serve para nada. Pior, meu caro. Pior, meu caro Leonardo Silva. Sabe o que é? É que a gente paga a sua faculdade para você falar esse monte de asneira e achar que você tem voz. Esse é o grande problema, meu caro. Isso é o que me incomoda um pouquinho na nossa política brasileira. Mas nós não vamos falar de política aqui porque hoje é sexta-feira e hoje nós vamos dar risada. Então vamos rir desta mensagem abrilhantadora, extremamente inteligente, extremamente conhecedora de um... Mas... No... Chamado Leonardo. É, realmente. Vamos lá. Número 5. Salada Bra... Não é salada. É Salda Brasil 9. Desculpa. Desculpa, salda. Não sei se o que é. Se é salda ou o que é. Mas desculpa. Eu li salada, mas foi sem querer. É salda. Salda Brasil 9. Olha aqui. Meu nome é Salda Brasil. Eu imaginei. Desculpa, salda. Seu nome é salda. Desculpa. Você tem um irmão chamado Saldo? Porque... Engraçado, né? Nunca tinha visto esse nome, Salda. Como você se chama? Salda. Caramba. E eu já estou cansada de ver seus vídeos. Ué, assiste mais, Salda. Você acha que os Estados Unidos são tão bons? Então como você explica o aumento populacional dos americanos no Novo México? Nossa, o que tem a ver, Salda? Explica aí. O Novo México é o país... Nossa. Explica aí. O Novo México é o país do futuro e todo mundo está indo para lá porque não há restrição de entrada de quem entra pelo México. Estados Unidos está falido, seu idiota. Acorda aí. Salda. Você é outra pessoa que teve um... Conta para a gente aqui. Você sofreu bullying na escola com esse nome? Não sofreu? Porque você deve estar tomando uns remedinhos aí que não estão muito legais. Novo México é um dos estados aqui dos Estados Unidos, não um país, como você falou aqui, tá? E não, também, ele não é a bola da vez, está longe de ser a bola da vez de alguma coisa, nem é o país do futuro, a menos que ele se separe dos Estados Unidos. O que o Texas, inclusive, está tentando fazer, então, por que não o Novo México, né? Não que o Novo México tenha a capacidade financeira de se sustentar, mas nada impede, né? Que o Novo México se torne, realmente, um Novo México, como você está imaginando que ele seja, né? Um novo país, né? Esse aqui é o México antigo, esse aqui é o Novo México. Ele é mal. E a gente? Ele é mal também. Mas, tudo bem, se você quiser se mudar para o Novo México, também está tranquilo. E quem disse para você que lá não tem impedimento de entrada, também falou uma grande besteira, ô Salda. Então, eu acho melhor você ver esse saldo negativo aí de inteligência e capacidade e compreensão, porque você não está muito legal nessa questão de geografia também hoje, tá? Vamos lá. Santos Lima Mel. Santos Lima Mel. Deve ser Mel Santos Lima. Você já pensou em fazer um implante capilar? Não pensei, Mel. Ia te ajudar muito a ter uma imagem melhor. Ah, Mel, vamos ser honestos aqui, vai. Eu preciso de muito mais do que implante capilar para melhorar a latinha que Deus me deu. Não ia ser isso que ia fazer melhorar, não. É, tá bom. Podia também organizar melhor a prateleira de livros do seu escritório, por cores e tamanhos. Olhando agora para os meus livros. Eu gosto deles do jeito que eles estão. Tem muita coisa que você poderia fazer para melhorar a sua imagem social, viu? Mas, como você é de direita, eu não gosto de você e não vou te ajudar, porque não acho que você merece. Fica a dica. Caramba, Mel, quanto rancor no seu coraçãozinho, se importando aí com implante capilar, com a carinha que Deus me deu. E é o que eu tenho, é o que temos. Não vai melhorar nada, né? Até poderia melhorar, mas o que eu teria que gastar seria muito para consertar. Então, deixa do jeito que está, que está tudo beleza. Eu só preciso ser competente, não preciso ser bonito. E os meus livros, eles estão aí de uma forma funcional. Eu até coloquei um reloginho aqui daqueles antigos, sabe, que vai virando a plaquinha? Eu acho que fica legal aqui, ó. E eu coloquei esse reloginho aqui, porque eu achei ele bonito. E comprei e coloquei ele aqui. É o que temos. Obrigado pela dica aí, minha querida Mel, Santos Lima Mel. Obrigado por tantas palavras boas e de ânimo à minha sexta-feira. Vamos, eu acho que essa é a última, essa é a última. Rexona não funciona 2. Nossa, esse aqui até tem toda uma rimada. Rexona não funciona. Mano, larga a mão disso. Que mané eu ao quê? Moro na França desde 2021 e aqui é muito mais fácil arrumar, A-R-R-U-M-A, trampo. Faço pintura e taus. Eu acho tão feio quando as pessoas escrevem esse negócio de, ah, taus, né? Ah, o que você vai fazer? Ah, eu vou dar um rolê e taus. O que quer dizer taus? Que lixo. Para com essa porra aí, meu irmão! Faço pintura e taus e tiro pelo menos 2 mil mês de boa. DI boa. 2 mil mês de boa. Eu acho que ele deve estar falando que ele deve ganhar 2 mil euros por mês sem grandes esforços. Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Onde que eu tiraria 2 conto aí nos Estados Unidos? É, na verdade você tiraria 2 mil dólares aqui nos Estados Unidos em vários lugares. Não é algo difícil você ganhar 2 mil dólares por mês. As galera são muito... As galera... Poxa, a Rexona não funciona. 2. As galera ficou muito ruim. Ficou pior que o Itaus aqui que você colocou. As galera são muito... Maria vai com as outras. E acredita que aí é as mil maravilhas. Nossa, a Rexona não funciona. Sou mais eu aqui, viu? O Trudeau vai destruir essa M aí de país. Trudeau? Você tá falando do Justin Trudeau? Ele é o primeiro-ministro do Canadá, não tem nada a ver com os Estados Unidos. Não sabia. Não sei onde essas pessoas estão. O que você anda assistindo aí, meu caro? Você entra no YouTube pra assistir o quê? Vídeo de pegadinha do malandro? O que você tá vendo aqui, meu caro? Pode anotar aí, mano. Tá bom, vou anotar isso aqui. Vou anotar também que você não tem a menor ideia de quem é Justin Trudeau. Bom, talvez até você tenha razão. Ele pode realmente... Não vou dizer pra você que ele está sendo uma referência em administração de um país, né? Até porque o Canadá tá complicado por causa da cultura do Trudeau. Não que aí estejam muito diferentes, né? O nosso querido amigo Macron, parceiraço, né? Então, assim, eu não acho que esteja muito diferente, não. Mas se a sua preocupação é o Trudeau, eu acho melhor você sair da França. E nos Estados Unidos é outra pessoa. Nós temos aqui, por enquanto, Joe Biden. Esperamos que mude em breve. Certo? Bom, gente, era isso aí. Espero que tenha servido aí pra dar umas risadas de sexta-feira. Sexta-feira que é um dia pra gente dar uma relaxada por aqui. E excelente final de semana a vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Semana que vem tem outra dessas aqui. As outras estão terríveis. Fiquem com Deus. Obrigado.